que te pareça muito difícil de transpor, porque todas as explicações estão claras dentro do Evangelho de Jesus. Se as causas anteriores refletem no nosso hoje, de uma maneira imutável, porque família não dá para mudar, não é? Não dá para deixar de ser família, não existe ex-filho, não existe ex-mãe, não existe ex-pai. Pode existir ex-marido e ex-mulher, porém no papel, porque nos laços espirituais também não existe ex. Existem sim provas deixadas para depois, compromissos deixados para amanhã, mas não destituídos de uma necessidade de um novo reencontro para se continuar a caminhada no mesmo passo em que nós a interrompemos. E essas causas anteriores se refletem também na perda das oportunidades profissionais. Quantas pessoas se preparam com vários títulos, com vários ensinamentos, com vários cursos, e ela vai e faz o MBA, ela é PHD em alguma coisa, e ela é comprometida com o seu trabalho, e diante de todas as promoções, quando ela já está fazendo planos para si, ela percebe que algo dá errado, e ela não tem a oportunidade tão sonhada e tão merecida, segundo ela, para conquistar uma posição melhor na empresa. Muitas vezes, meus irmãos, isso também está atrelado àquele carro que do passado nós estamos trazendo, daqueles pontos lá atrás, em que nós agimos da mesma forma, tentando prejudicar alguém. Hoje acontecem fatos que provavelmente não sejam causados por alguém especial, mas que a vida nos encaminha para dificuldades tais, que no momento em que nós vamos conquistar o tão almejado posto, alguma coisa na nossa vida ocorre, e nós vamos ver o nosso sonho desfeito. Evidentemente, as causas estão no passado, mas nós também temos as causas atuais das aflições, não podemos jogar tudo no passado, senão o nosso livre-arbítrio não tinha razão de ser, o nosso raciocínio, a nossa inteligência, se tudo já veio determinado, por que eu penso? Por que eu reajo? Por que eu tenho sentimento? Por que eu vou buscar na doutrina espírita explicações para mim a dor? Porque nós temos as causas atuais das aflições, causas nas quais nós temos uma participação agora, neste momento. Um exemplo muito simples, uma pessoa que tem um salário de mil reais por mês, se ela esquece que ela tem mil reais de salário por mês, e ela se compromete com débitos de dois mil reais por mês. O que vai acontecer para ela? Ela vai viver em aflição e em desespero, porque ela não estava com os pés na realidade dela, ela não soube conviver com aquilo que era possível a ela, ela arranjou uma aflição agora, porque ela não conseguiu administrar a sua própria vida. nós temos também na questão das doenças, aquela pessoa que tem o diabetes já ali determinado, já ali descoberto, sabe da sua conduta, dos seus cuidados, da sua dieta, do seu comportamento, das suas atividades físicas, da sua medicação, e procure ignorar tudo isso. Eu vou entregar na mão de Deus, eu vou fazer tudo que me dê vontade. Ela está atualmente buscando aflição para ela mesma, porque ela não está querendo tomar conhecimento daquilo que lhe é possível fazer. E existem outras causas atuais também, o nosso comportamento no dia a dia, na nossa rua, nós vivemos em comunidade, nós residimos em determinado local, se nós na nossa rua somos aquela pessoa, somos aquela pessoa que ninguém suporta, que bota o carro na entrada do outro, na calçada do outro, fecha o outro, que não pode sair de casa. Somos aquela pessoa que varremos o nosso lixo, amontoamos tudo na porta do outro para não sujar a nossa. Somos aquela pessoa que não consegue dar um cumprimento para alguém. Somos aquela pessoa que se comporta com o seu semelhante de uma maneira intratável. Nós estamos causando aflições para agora, porque naquele nosso pedaço, no momento que nós precisarmos de um socorro, quem é que vai nos socorrer? Aí nós vamos dizer que as pessoas não são solidárias, mas nós nos esquecemos de semear, de semear o cumprimento, o bom dia, o boa tarde, o sorriso, a atenção. Então as causas atuais é o nosso comportamento do dia a dia, é o nosso passo no cotidiano, é a nossa conduta dentro da família. Como falar em família é maravilhoso, porque na verdade a família é o nosso termômetro. Como eu estou perante a lei de Deus? Vamos olhar como eu estou na família. Com quantas pessoas da parentela eu não converso mais? Com quantas pessoas da família eu cortei relações? Com quantas pessoas da família eu não quero mais convidar para tomar um café na minha casa e não me telefonam mais? Nós já vamos fazer ali o nosso balanço. Vamos perceber como é que nós estamos comportando nesta existência. E aí nós vamos perguntar para nós mesmos, quem foi que me colocou no seio dessa família? Nós, nós mesmo nos colocamos, porque nós estamos situados no melhor ponto para a nossa evolução. Deus apenas atendeu os nossos anseios, atendeu as nossas necessidades. Deus apenas criou as suas sábias leis e dentro delas, Deus nos convida a praticar o exemplo maior do perdão. O exemplo maior da solidariedade, da indulgência, da fraternidade. E as causas anteriores, nos parece, que ocupam um percentual maior na nossa vida. Porque nós temos todos os males físicos, todas as doenças que nos alcançam nesta existência. E que são o quê? Como diz Chico Xavier, doença é remédio. É remédio para a alma. É doença para o corpo, mas é cura para a alma. Porque em qualquer mal que nos visite, em qualquer altura desta existência, a primeira coisa que fazemos, qual é? Nos lembrarmos de Deus. Evidentemente naquela hora até o ateu se lembra de Deus. Na primeira informação que ele recebe, olha você não está bem. Estou detectando aqui uma mancha no seu pulmão, que pode ser uma série de coisas. Vamos fazer outros exames imediatamente. Mais imediato do que essa notícia, é o nosso desespero, é a nossa busca de Deus. Aí, nós percebemos que aquela doença veio no momento exato, em que espiritualmente, nós acordamos para a realidade, que é o ponto maior da nossa vida. Nós não somos corpo, nós somos espíritos. E é em espírito que nós viemos aqui, para sobreviver e para superar as causas anteriores da nossa aflição. Qualquer... Obrigado.